Já foi papai, isso é capital da trilha, tu é doido mesmo, pra no varão meu irmão, pra no varão isso aqui, como é que pode? Chama papai, hoje é dia de trilha, hoje é dia de capital da trilha, hoje é dia de mapeamento da oitava trilha da confraternização do meu amigo Guilherminho, amigo não, primo, Guilherminho, que por sinal já está atolado aqui E a partir de hoje, o bicho vai pegar papai, se liga aí, Edinho, com sua CRF, e meu amigo gordinho, o gordinho mais f*** do Brasil É pressão papai, o foco do momento é o quê? É primavera papai, aí ó, chama, vamos embora que a partir de agora o bicho pega, tubo no quadriciclo, maior canal do Brasil Já foi papai, isso é capital da trilha, tu é doido mesmo, pra no varão meu irmão, pra no varão isso aqui, como é que pode? Como é que pode? Vem pra cá meu irmão, aqui é show Primeira lama, viu? Primeira lama ela cabeçando, viu? É o final da trilha, em pleno verão O sofrimento é esse, tem gente que podia estar no chão, que está na beira-mal, que está tomando uma E o caba está aqui arriscado a receber o depenário Tu é doido! Vamos puxar rapaz Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí É pau, papai! Ou sai, ou sai! Chamba! Olha isso! Isso é capital da trilha. Mapeamento, oitava trilha da contratarização do meu primo Guilherminho. Você vai ver isso aqui, ó. Vem pra cá que é top. É, papai! A tolada é uma dessa, viu? Olha pra isso. Conseguiu sair agora. O gordinho já tá saindo ali. Vai rodear. Aqui, realmente, zero quadriciclo. Só moto. É bronca, velho. É bronca. Turma do Quadriciclo é o maior canal do Brasil. É isso aí, ó. Tudo isso aí é pra você que tá do outro lado da tela. Que merece todo o respeito do mundo. Afinal de contas, você tá aqui comigo no maior canal de quadriciclos do Brasil. Turma do Quadriciclo. Se você não é inscrito, se inscreve. E me ajuda aí a alavancar ainda mais o nosso canal. Vem pra cá que é top, papai. Bora, meu gordinho! Chama na bota! Tá chão, papai! 2, 2, 2, vei! Bora! Dá-lhe, meu gordinho! 4x4, senão fica, viu? Bora, meu gordinho! Guilherminho já ficou! Vai, vai! Dá-lhe, gordinho! Coisa linda, papai! É show! Chama! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Chama! Tu vai pelo canto mais difícil, macho! Vai, dá-lhe! Bora, bora, bora! Bora! Chama, meu gordinho! Dá-lhe de novo! Chama! Chama! Bora, meu gordinho! Bora, meu gordinho! Chama, meu gordinho! É pau, papai! Chama! Bora! Bora, gordinho! Isso é show, meu amigo! Isso é tuba do quadriciclo! Doetando! Bora! Uhul! Que espetáculo, velho! Que maravilha, velho! Ele tá acertado, bora! Solta, 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 solta! Bora, bora, bora! E topa aqui! O buraco! Tá acertado! Tá acertado! Ele tá acertado no meio! Todo mundo do quadriciclo, pai! Isso é o ouro! Isso é capital da trilha! Tá doido! Olha aí! Morreu o homem! Tu é doido! Até cueca tem ali pendurada! Olha, velho! Até cueca tem pendurada, bicho! Pelo amor de Deus, velho! Isso aqui é resquício da trilha de 100 carros, papai! A vala que foi feita aí! 105 quadriciclos passando! É bom, cara! Chama! Cuida que meu gordinho caiu no buraco, papai! Chama, gordinho! Tá caindo em buraco, gordinho! Vamos tentar tirar o gordinho agora! O gordinho, na verdade, faltou freio! Porque... Partiu... A mangueira do... Do freio, velho! Enganchou alguma coisa no cardan aqui! Ali, ó! Enganchou alguma coisa! Aí bateu na mangueira do freio! A mangueira do freio aqui, ó! Aqui, ó! Olha aqui, ó! Bate o rio, velho! Aí o quadriciclo tá sem freio! Inclusive, vamos ter até que... Abortar a trilha! Ó! Cheio de coisa no cardan ali, ó! Doideira da bexiga, velho! Vamos... Tirar aqui agora! Questão de segurança! Mas a gente tá onde, Bruno? Mas a gente tá aí em primavera! Na final da trilha, a gente tá onde a gente queria tá! Então vamos embora! É pau, Paiinho! Pau! Olha! Em pleno verão! Será que tem lama? Chama na bota? Sonzinho aqui, ó! Sonzinho da MS Audio! Se vocês quiserem que eu faça um review disso aqui, comenta aqui no vídeo! Comenta! Comenta! Puxa lá, Bruno! Vai! Tá aí, ré aqui! Bora! Vai! Bora! Bora! Ok! Aqui já saiu! Vamos... Recolher o guincho! Sem freio, realmente... É item de segurança, não tem como... Continuar! Mas vamos lá! Até chegar na cidade, tem muita trilha ainda! A gente vai tomar um banhozinho de rio ali... Pra dar uma limpada nos quadriciclos aí, ó! Vê! Que maravilha! Chama! Bora, meu gordinho! Pelo menos, tomar um banhozinho de rio agora! Coisa linda, pai! Olha aí, ó! Só o ouro! Chama na bota! Vamos nessa! Escutando um sonzinho aqui, ó! MS Audio! Vamos nessa! Gordinho ali, infelizmente, enganchou o negócio no cardão, acabou partindo o fio... O fio não, o cabo de freio, a gente vai ter que encerrar a trilha... Afinal de contas, não fica ninguém pra trás... Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa! Fala, turma! Chegamos aqui ao fim da trilha, tivemos que encerrar a trilha no meio... Tava top, mas o meu amigo gordinho aqui ficou sem freio... O cabo de freio partiu, enrolou o negócio no cardão... E acabou enganchando no cabo de freio... Mas a gente encerra a trilha na metade, mas não passa a fome, papai! Se liga aqui, ó! Chama na bota! Tuma no quadriciclo, meu canal do Brasil... Aqui em Primavera, capital da trilha... Guilherminho, aqui, ó! Organização da oitava trilha da confraternização... Vamos embora! Tuma na trilha da confraternização, Primavera, Pernambuco, capital da trilha... Chama! Chama! Tuma no quadriciclo, meu canal do Brasil... Ow!